E aí galera, beleza? Meu nome é Alexandre, eu sou aqui de São Paulo, capital, e eu acabei de comprar aqui essa Cintiq 24 Pro e esse suporte aqui pra ela também na Wapom, lá no site Process Tech. Eu fui muito bem atendido aí pelo Renan, eu comprei e chegou rapidinho, não tive problema nenhum, né? Todas as informações que eu precisava, eu falava no WhatsApp, era atendido na hora. Então gente, super recomendado, hein? Process Tech.